Salve Confrados e Consolos Irmãos e Irmãs do Mundo dos Vinhos Eu estou aqui na Argentina, na província de Misiones, em Bernardo de Urigorgen Onde eu estou fazendo a pesquisa de preços dos vinhos Aqui na Vinoteca MG, no Mercado Gabriel Então eu estou mostrando para vocês um local muito legal Aqui, um local que eu acho que, pelo que eu vi, esse local, essa Vinoteca aqui tem os preços muito bons Então eu quero que vocês assistam o meu canal, dê o seu joinha lá e se inscreva no meu canal Se inscreva no canal E a carta de vinhos que tem nessa Vinoteca MG Ela fica na frente do Seferino e provavelmente tem que ter preços melhores que o Seferino Para poder sobreviver na frente de um mercado tão grande quanto esse Assista aí pessoal, mais este vídeo que eu estou mostrando os preços na Argentina para vocês Veja aí pessoal, estou colocando para vocês a cotação do peso A cotação do peso melhorou para nós, os brasileiros Desde o dia 12 de março de 2022, quando eu fiz o primeiro vídeo Lá, um peso, dia 12 de março de 2022, um peso a gente pagava 0,0289 de reais Agora, no dia 16 de setembro de 2022, um peso nós estamos pagando 0,259 E alguns mercados, alguns locais, 0,025 Então valorizou o nosso real em relação à maior inflação que a Argentina tem desde 1973 Eu estou colocando aqui um exemplo para vocês, 12 de março de 2022 100 pesos multiplicava por 0,0289 ou dividia por 34 Dava R$2,89 E no dia 16 de setembro de 2022, que esse vídeo foi feito 100 pesos multiplica por 0,0259 que dá R$2,59 Então, lá em março nós pagávamos R$2,89, 100 pesos Hoje, uma compra de 100 pesos, nós pagamos R$2,59 Então pessoal, vejam só Como os argentinos de Bernardo de Irigoge, eles calculam Eles fazem essa conversão de pesos para reais aqui para nós Olha, estou colocando três exemplos aqui para vocês Local, os pesos, os cálculos e os reais No Gabriel, 100 pesos, ele pegou 100 pesos e dividiu por 38 Deu R$2,632 Ou um peso, 0,026 centavos de real Na Vinoteca Vera, ela pega 100 pesos e divide por 40 Dá R$2,50 Ou 0,025 centavos de real, um peso No Seferino, 100 pesos, ele divide 100 pesos por 37 Deu R$2,703 Dá 0,027 centavos por um peso Então pessoal, todos os preços dos vinhos Inclusive de tudo na Argentina Nesse dia 16 de julho de 2022 Estão muito melhores do que lá em março de 2022 Quando eu fiz a primeira pesquisa Então porque essa conversão do peso argentino para o real Está muito favorável para os brasileiros Os brasileiros estão voltando a comprar na Argentina Na hora que nós fomos sair, eram umas 4h30 da tarde Tinha mais de 2km de fila de carro de brasileiros Saindo, pelo que se vê Os brasileiros estão voltando Por causa dessa conversão que está melhorando para nós Eu fui lá, basicamente, por causa dos vinhos E para mostrar para vocês Estes preços dos vinhos argentinos Que são muito bons Ó, estes Zucard aqui 1.190 pesos Todos estes Zucard aqui 1.190 pesos Tá certo? Este lá Mais ou menos 1.250 pesos Los Nobles 5.500 pesos Todos eles O Luí de Bosca 2.500 pesos Este Los Nobles Aqui 2.300 pesos Aqui o lote L-115 Do Maipo De Mendoza Ó, estes lotes 117, 115 Todos eles 1.580 pesos Esse Pedro Driel 2.300 pesos Esse privado Família Bend 3.600 pesos Esse Guiarnot Da Norton 5.400 pesos Olha a Norton ali 760 pesos Esse Norton Reserva 840 pesos Aqui O Marquês de Contas 2.700 pesos Da Conte E Toro O Cassigeiro Del Diabo 820 pesos Todos os Cassigeiros 820 pesos Essa é uma característica dessa Minoteca Minoteca O Cordeiro Com Piens de Lobo É um Rosé 420 pesos Bom, bom Olha aí O Rosé Do Cordeiro Com Piens de Lobo 420 pesos Esse saco O Rosé 690 pesos Pesos Está dizendo ali Que é 35 reais O Pisp É 1.050 pesos Bom, bom O Mosquita Muerta O Mosquita Muerta Aqui Um Um Pinot Também Esse Pleno Da Mosquita Muerta Está dizendo ali Que é 46 reais Ó E aqui O Mosquita Muerta 2016 3.940 Esse Black Aqui O Vinho Los Aroldes Ó Bom Os Aroldes Reserva Do Vale de Uco Próximo de Mendoza Ó O Gran Corte Aqui Los Aroldes 1.330 Los Aroldes 720 pesos Los Aroldes Aqui Um Statt Que deve ser É um blend Na verdade 720 pesos Esse Sauvignon Blanc Los Aroldes Também 720 pesos Deve ser um vinho De entrada Não deve ter barrica Esse Los Aroldes Aqui Também É um blend 720 pesos E aí Los Aroldes 720 pesos Los Aroldes É uma vinícola Muito magra Uma bodega Muito legal Faz vinhos Muito bons Ó O da Suzana Balbo Um rosê Muito bonito Uma cor Muito legal 2015 Muito bom Essa aqui Tá Suzana Balbo De novo 3.350 pesos Ó Suzana Balbo A Suzana Balbo Foi a primeira mulher Que trabalhou com Tornologia na Argentina Tá Ela sofreu bastante Perseguição e coisa Mas agora ela tá Ela é até deputada Dá 1.850 pesos 1.680 pesos E 1.680 pesos Esse primeiro aqui Ó Suzana Balbo Suzana Balbo Os crios É em homenagem Aos filhos dele As crias dela Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos 20 pesos Todos eles Ó Malbec Redblend Todos os crios São 640 pesos Agora vamos ver aqui Ele inimigo Né De igual Tá aqui Excelente Ó Tá aqui Oferta 154 reais Em reais Tá aqui Esse Ele inimigo Aqui Malbec Bonarda 69 pesos Esse 9 reais Tá aqui Ó Estamos botando até Em reais Ó Esse Ele inimigo Aqui 69 reais E esse aqui Ele inimigo 126 reais Ó Estamos colocando 10 reais Excelente Tem que cuidar Aqui O Nicola Catena 8.275 Pesos Esse Angélica Zapata 89 reais Muito bom Aqui Angélica Zapata Pinão no ar Não São Chardonnay 2.400 Esse Angélica Zapata 2.400 Angélica Zapata 2.400 Pequenas Producciones 2.600 Pequenas Producciones Ó Todas Pequenas Producciones 2.650 Aqui O The President Né Glam 4.350 Olha O DV Catena Aqui Ó DV Catena Tá em reais Ó 58 reais O DV Catena E o DV Catena Malbec E o Cabernet Com o Malbec 38 reais Esse preço Tá muito bom Esse DV Catena Este vinho Aqui tá 11 mil Pesos Ele é Um vinho De homenagem Às mulheres Aqui ó É um Catena Zapata 2018 É uma homenagem Às mulheres Excelente Cinco Representações Aí né Tá bom O DV Catena Aqui O Chardonnay 1.600 Pesos Esse Catena Malbec De 2019 3.400 Pesos Esses São Feliciantes 5.600 Pesos E esses São Feliciantes Todos eles 1.260 Pesos Esse Adriana Weynard 21.000 Pesos Super Bom Este Catena Zapata Aqui 4.200 Pesos Esse TV Catena Aqui Pinão Noir 5.000 Pesos Excelente Aqui a Bodega Routine Cabernet Frank Ele Custa 3.650 Pesos Esse Antologia Da Routine Também 6.300 Pesos Ó Routine 6.300 Pesos Antologia Todos eles 6.300 Pesos Os vinhos Aqui da Routine Merlot 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 Sirá 1.830 Pesos Aqueles vinhos Ali Muito 2.230 2.230 Pesos Aqui do Tine De novo 1.600 Pesos 1.600 Pesos Aqui o Siraca Chardonnay No caso 2.250 2.250 Pesos Aqui o vinho Trompeter Um vinho Muito bom Eu já comei Esse vinho Aí É excelente 1.650 Pesos Excelente Aqui o Trompeter 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 Esse aqui É 890 Pesos Todos Esses Aqui 890 Pesos Um vinho Muito bom O vinho Zucard Da finca Piedra Infinita 24.500 Pesos Esses dois primeiros Este aqui 2017 É 16.500 Pesos Estes dois Aqui 2017 8.200 Pesos E Os outros Todos Aí Altamira Gualtalar Em Mendoza Esses Tem vários Lugares Só que Todos esses Aqui É 9.100 Pesos Ó O Zucard Aqui O Zucard Q 1650 Pesos Aqui Todos os Zucard São 1650 Pesos Aqui Um José Zucard 4.600 Pesos Aqui A Lalinda Mais ou menos Mais ou menos Pesos Outros O Zucard O Zucard Pesos Pesos Bem baratinho Isso aí Os vinhos Cafajate Olha só Cafajate Sirac Cafajate Torrotes Bom Bom Todos 4.465 Pesos 4.465 Pesos Garrafa O Arnaldo B Esse vinho Arnaldo B Um reservo 1.300 Pesos Este vinho Benjamin Olha aí Siracabernet Mais ou menos Mais ou menos 480 Pesos Cada Garrafa Vinho Paz Paz da Finca Las Mouras 1.200 Pesos E o do Moura Negra Aqui 4.775 Pesos Aqui O Alma Moura É da Finca Las Mouras 520 Pesos Tá Marato Isso aí Aqui O Vinho Trivento Esse Trivento É um Cabernet Muito bom 2.050 Pesos Esse Trivento Aqui É um Si Rá Tempino Noir Também 2.050 Pesos Ó Todos O mesmo preço Trivento Malbec 2.050 Pesos Uvas Diferentes Mas é a mesma Bodega Mesmo preço Esse Trivento Aqui É um Chardonnay 2016 3.820 Pesos Esse Trivento Reserva Cabernet Sauvignon 1.820 Pesos Aqui O Trivento Malbec 1.780 Esse Vinho Sky O Sky 11.950 Pesos Ele é um Malbec Com Cabernet Frank Excelente 11.950 Pesos Aqui Também Sky Sirac Com vinho É É 11.950 Pesos Da Trapite Esse Trapite Aqui Malbec 2015 5.750 Pesos Esse Grammedade A da Trapite 3.480 Pesos Todos Eles O Chardonnay O Cabernet Sauvignon Excelente O Malbec O Malbec É 3.480 Pesos Aqui O Trapite Da Medalla 1.550 Pesos Esse Malbec E esse Trapite Aqui Também 1.550 Pesos Mantendo Essa característica O La Poderosa O La Poderosa Que é da Bodega Del Fim Del Mundo É 1.190 Pesos E esse Fim Del Mundo Aqui Que é 1.190 Pesos Pesos Esse Fim Del Mundo Aqui Da Patagônia Chardonnay É 630 Pesos O Las Perdices Esse 2018 Excelente 4.900 Pesos Esses Las Perdices Aqui Reserva 2.580 Esses Las Perdices Aqui Em centro Da Tela Este Vinho Dedicado Aqui É Muito Bom Já tomei Muito Deles É O Gran Corte Gran Malbec Excelente É da Finca Flickman 1.850 Pesos Olha o dedicado Aqui Tá Aqui 1.030 Pesos Muito bem Com fratos e consolo Irmãos e irmãs Do Mundo Dos Vinhos Eu mostrei Com vocês Os preços Desta Avinoteca MG Do Mercado Gabriel Muito bem Então pessoal Se inscreva No meu canal Dá o seu Joinha E diz aí Se você gostou Dos preços Desta Avinoteca MG Do Mercado Gabriel Que é na frente Do Seferino E que provavelmente Tem que ter preços De vinhos Muito melhores Que o Seferino Pessoal Um abraço A todos Até mais Vídeos Pra vocês Pra vocês Tchau 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 Tchau